Mas o que mudou? O que mudou? Você não estava podendo ir para os Estados Unidos, estava fechada a fronteira, não estava? Não, é, a fronteira, acho que podia fazer quarentena, eu acho sim, enfim, eu resolvi ir, fui para os Estados Unidos esse meio tempo. Teve que ficar no México antes? Tive, fazer quarentena no México, rapaz, quarentena no México. Como que é o esquema? Por que que não pode ir direto para os Estados Unidos? Agora vai começar a poder, eu vi uma notícia agora que a partir do dia 21 já está liberado, que o sábado está liberado, já pode ir direto para os Estados Unidos, tem que só apresentar as suas vacinas, tais, né? Eu fui para lá, eu não tinha me vacinado ainda, porque estava na fila e tal para chegar, né? Porque, porra, imagina chegar lá para os 18 anos, é difícil chegar na minha idade. É, 28. É, 28, é isso aí. Então, assim, cara, eu tive que ir para fazer quarentena no México. E lá já estavam vacinando? Lá já, não, estava, mas eu não vacinei no México. Ah, não? Não, eu vacinei nos Estados Unidos, tomei a Pfizer e, porra, te febre para caramba. Mas, enfim, fiquei 15 dias no México para poder entrar nos Estados Unidos. Por que isso, você sabe? Porque os Estados Unidos não aceitam alguns, não aceitam passageiros, né, visitantes diretos que vieram de alguns países. Como, por exemplo, o Brasil é um deles, você não pode vir direto do Brasil para lá. Caramba. É, o Brasil tem variante para caramba. Mas deu algum problema no México? No México eu tive problema com a comida, cara. Mas você não tinha ido para lá já? Não, foi a primeira vez. Ó, vou aproximar mais um pouquinho um pouco. Você sabe que no México são três ingredientes só que eles usam para todas as comidas? Coliforme fecal, o que mais? O primeiro deve ser esse, porque, porra, não é possível, cara. Você passou mal? Meu irmão, não eu, eu, Andresa, Brevo, todo mundo. Mas foi a água ou foi a comida? Eu acho que foi a água, eu acho que foi a água. Tipo, a gente estava meio bovado nas calças. Porque lá as coisas só são enroladas de maneira diferente, mas é guacamole, queijo e fechão. E aí rola, né, é o burrito. É assim, a gente sabia que estava acontecendo tudo de frente. Não é possível, cara. Eu vou esvaziar. Tiveram diarreia todo mundo? Meu irmão, parecia... Toma injeção. Toma injeção? A Andresa chegou a tomar injeção de glicose. Caramba, foi brabo mesmo. Porque a Andresa parecia que era de bexiga, era esvaziada. Vocês estavam onde? Lá em Cancun? Cancun, Cancun, Cancun. Cancun. Pô, é demais lá. Pô, era o nome da cidade para mim. Aí o cara falou para mim o seguinte, Peter, faz o seguinte, pede a sua água sem gelo. Falei, pô, será que é isso? É. Porque eu já, eu parei de tomar um monte de coisa lá, né, parei de tomar um monte... Suco, por exemplo. É, suco, eu não queria tomar nada. Aí eu falei, porra, faz o seguinte, me dá refrigerante e tal. Aí vinha com gelo. E me dava diarreia, né. Aí, porra, aí quando eu pedi sem gelo, consegui. Um dia de folga, né. É. Porra, o Briogo deu até um livro, né. O Briogo fez assim, ó. Mas explicar só para o pessoal por que o gelo é o problema. Porque o gelo é da torneira, que é cega, né. É, o gelo, a gente estava fazendo com água da torneira, né. Acho que da torneira, não, da privada. Da privada, né. Porque é possível, cara. É bom, dali eu cheguei nos Estados Unidos um pouquinho mais magro, mais magro. Como eu estou agora, né, porque eu estou tomando remédio. Você está mais magro, cara. Do flow para cá, galera, que vocês estão me vendo, eu devo ter perdido mais 5 quilos. Eu devo estar quase uns 6 quilos perdido já. Caramba. Por causa de um remédio que eu estou tomando. Você está comendo menos. Cara, Andres, eu estou comendo. Diz, eu não consigo comer, cara. Eu não consigo comer. Não te dava, não te dá pome. Eu estou com vontade de comer essa jujuba, mas eu já comi uma aqui e já estou satisfeito. Sério? É um remédio chamado Ozenpik, que ele é para diabetes. Mas eu não tenho diabetes. Mas foi recetado pela minha nutróloga. Mas, cara, ele embrulha o estômago de uma forma. É tipo a comida da minha sogra, cara. Embrulha o estômago. É. Verdade, verdade. Embrulha o estômago e você vê a comida ou tentar comer? Não, você... Os dois, né, cara. Tipo, não, você... O que acontece é o seguinte, você olha para aquele prato de comida e fala, puta, eu vou comer, estou com fome. Quando você dá três de garrafas, puta... Caramba. Você fica assim, cara. Ai, cara. É o que eu preciso, cara. Só que não é isso. Mas o problema são os efeitos colaterais. Ah. Porque te embrulha o estômago. Então fica lá, fica assim, é... Fazendo a digestão muito tempo. Muito tempo. Então você fica... E você fica arrotando, né? Porque tá acontecendo... Imagina o sol. Né, cara? Pruf, aquelas explosões do cara. Tá acontecendo na sua barriga. Pruf, e esse... Tem que subir. Então vem aqueles arrotes, meu irmão. Que porra. Ainda bem que não sai no vídeo. Se eu saísse do vídeo, ia perder até um garmão de dislike, né? E pra você gravar, tem que parar toda hora, assim. Paro, cara. Eu paro. Ih, cara, tu falou. Isso acontece com o Tico também que tu tá gravando? Cara, volta e... Eu tô gravando, não acontece, porque não aparece no vídeo, né? Mas eu tô gravando, fica assim. Só um minutinho, Tico. Aqueles arrotinhos. Coitado. É, exatamente. Aqueles arrotinhos. Aquele plop, né? Aquele plop, né? É, porra. É horrível, é horrível. Aí eu vou... Aí você vai me deixando muito mal. Por acaso, tinha que ter tomado ontem, não tomei. Porque eu quero... Pô, tinha... Imagina se eu viesse pra cá agora. Eu não ia estar conseguindo falar assim. Ontem, por exemplo... Aí você falou, não sei se eu vou estar bem pra falar bastante. E agora eu tô... Melhorou hoje, cara. Hoje. Caramba. E eu vou dizer, é possível que a galera que tem acompanhado, me acompanhado nessa semana, tenha percebido que eu tava um pouco mais pra baixo. Porque, pô, o Marcel que tá aí, que me acompanha em todas as gravações... Ó, acabei de... Olha lá. Fica tranquilo, tranquilo. Fica tranquilo, não apareceu. É, o Marcel sabe. Eu tô gravando, peraí, só um minutinho, Marcel. Aí fica assim, porra. Mas emagreceu, né? Emagreceu pra cá mesmo. A gente tava...